Música Olá, tudo bem? Está no ar o Alba Informa com as notícias do Legislativo Baiano. O livro Caixa Postal do escritor Cláudios Portugal e da artista plástica Vanessa Girardi foi lançado na noite de ontem no Rio Vermelho, aqui em Salvador. A obra é o sexto volume da série Comparsas, de autoria de Cláudios. Uma coletânea que traz diferentes linguagens de artes visuais. Veja como foi o lançamento com a nossa equipe de reportagem. Caixa Postal nasceu depois de nove meses de estudo e ajustes entre o escritor Cláudios Portugal e a artista plástica Vanessa Girardi. A obra faz parte da coletânea Comparsas, na qual em cada volume o escritor faz uma parceria diferente de artes visuais. Nesta, o leitor vai encontrar um texto que pode ser lido continuamente ou em pedaços, aliado a pinturas. Vanessa, a mais nova comparsa de Cláudios, contou como foi o processo de criação dela para a obra lançada. Eu peguei os textos antes. Posso dizer que eu sou a primeira leitora criativa dele. Então, ao longo desses nove meses, eu fui me deixando seduzir pelo texto, me envolvendo e as pinturas foram mudando. Foram muito mais pinturas do que o que aparece no livro. E também foi um processo de... As imagens foram mudando à medida que eu ia ganhando intimidade com os textos. Existem combinações feitas para dar certo. Na bossa nova, a voz e o violão. Na bebida, o limão com o gelo. E nas páginas de caixa postal, textos e pinturas se unem e fazem uma ligação perfeita e singular para falar de amor. Para Cláudios, em tempos difíceis de disseminação de ódio, é preciso falar de todas as formas do sentimento diretamente oposto. É um livro que o tema é a construção e a desconstrução de um cotidiano de uma relação amorosa. Desde o que antecede a relação, a relação em si e ao término da relação. O caminho que é da vida mesmo, né? Você é através dessa relação amorosa, muito mais uma relação de paixão do que de amor em si. É uma época que a violência graça, né? Então, falar de amor é sempre bom. A artista plástica Nair Carvalho, viúva do também artista Genaro de Carvalho, fez questão de garantir um autógrafo. Ela, que junto com Cláudios, está desenvolvendo uma obra sobre a vida do marido, elogiou a sensibilidade do escritor. Ele está fazendo, juntamente comigo, um livro sobre Genaro. E nós estamos fazendo uma companhia maravilhosa. Eu estou achando que vai ser um livro belíssimo, belíssimo. Já está no final, já estamos no final. E ele tem uma sensibilidade muito grande para pegar a história da pessoa. E ele, sabendo a história da pessoa, ele desenrola todo um romance, todo um tipo de literatura muito próprio, que é raro de se encontrar hoje. Os autores do livro Caixa Postal só fazem uma exigência, que o leitor seja criativo. E assim, com o autor da obra. Um convite que foi facilmente aceito pela Carol. Nos primeiros versos, eu já consegui me identificar e associar à minha vida. Então, já me senti como se eu estivesse ali vivendo aquele sentimento, aquelas palavras. Siga a nossa programação e fique sempre bem informado. Lembrando que você pode rever as matérias e acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais e também nesse site aqui, o site da Assembleia, al.ba.gov.br. A gente se vê a qualquer hora em nossa programação. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho